Você agora está vivendo uma ótima fase na sua carreira. Antes não era titular e agora no Botafogo em cinco jogos. Só foram dois gols de você. Amor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento que você está vivendo. Essa seria a melhor fase para você. Como que você vê esse momento seu amigo? Boa tarde, boa tarde a todos. Muito feliz por esse momento. A gente sabe da dificuldade que é a competição da Série B. E começar bem é muito importante. Então, estou muito feliz. A equipe tem se portado super bem nas partidas. E a gente, graças a Deus, em cinco jogos conseguimos quatro vitórias. Então, é um momento bom. Um momento que a gente tem que aproveitar e dar seguimento no campeonato. O Danês, a gente pega... A campanha é muito boa, mas se você olhar só para os jogos fora de casa, é algo assim... É difícil se imaginar até pouco tempo. O Botafogo estava até pouco tempo, é nove meses sem ganhar um jogo fora de casa. Aí, três jogos, três vitórias. Marcou quatro gols, não sofreu nenhum. O que o Botafogo tem se tornado esse visitante de gesto? Por que os times estão sofrendo tanto com o Botafogo em suas casas? A gente já sabia da qualidade do nosso grupo. Infelizmente, antes não estavam acontecendo os resultados que a gente queria. E a gente vem trabalhando semana a semana, jogo a jogo. E, graças a Deus e com muito trabalho, a gente está conseguindo colocar tudo em prática. Nesses três jogos que a gente fez fora de casa, no meu modo de ver, a gente jogou super bem. Saber sofrer na hora que tinha que sofrer. Conseguimos fazer os gols na hora certa. E, no meu modo de ver, foi muito bom para a gente. Então, é continuar com essa pegada, independente de ser fora ou ser dentro. A gente trabalhar cada partida, trabalhar cada semana. Pensando em só o objetivo, que é a vitória. E o professor Cavallo tem passado isso para a gente. O grupo é muito bom, o plantel é muito bom. E a gente vai tentando colocar isso partida a partida. E, como eu falei, graças a Deus as coisas estão acontecendo e aproveitar esse momento. Eu falei, você chegou aqui no Botafogo ao melhor estilo mineirinho, né? Quietinho, trabalhando, na reserva, conquistou o seu espaço, consolidou a sua condição titular. E, hoje, você tem grandes goleiros que estão na sua reserva, aguardando uma nova oportunidade. O Rodrigo Viana e também o Thiago Cardoso. Eu sei que ninguém torce contra ninguém e tenho certeza que seus companheiros torcem por você. Mas como é essa relação, sabendo que, não improvável, mas que você chegou e, de repente, você conquistou algo relativamente grande, não é? Uma titularidade, uma competição de âmbito nacional, uma série B, que é uma baita divisão, enfim. Então, na minha primeira entrevista aqui, deixei bem claro que eu, dentro da minha profissão, sou muito ansioso. É um cara que está ali trabalhando todos os dias, pegando firme, independente, se está jogando ou não. E esperei a minha oportunidade, né? Nos clubes que eu passei, sempre foi assim. Tive o prazer de passar em alguns clubes de Série A, de Série B, inclusive Série A fora do Brasil, né? Na Holanda, onde fiquei quatro anos. E, do mesmo modo, mesmo novo, consegui estrear com 19 anos, trabalhando sempre, caladinho, como você mesmo falou, mineirinho, né? Como eu sou mineiro mesmo, então, esse é meu estilo, é trabalhar focado. E fico muito feliz, né? Como você mesmo falou, temos grandes goleiros aqui no Botafogo. E fico muito feliz de estar representando todos. Agradeço também ao professor Kiko, que está sempre ali pegando firme com a gente, né? E é isso, cara. É trabalhar, independente do que aconteça, é trabalhar dia após dia. Para vir no jogo e desempenhar o melhor papel, né? Na minha última equipe, eu joguei, se eu não me engano, 140, quase 150 jogos seguidos. Só fiquei fora de um jogo em 2014. E foi trabalho, 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 trabalho. Não porque o segundo goleiro era pior ou melhor. É porque mantive ali a cabeça no lugar, trabalhei, trabalhei. E aqui eu tento fazer minha história também, cara. Vim pra cá com ambição de estar jogando, ambição de estar colocando o Botafogo num patamar maior. Esse é o meu pensamento, é trabalhar caladinho, é fazer meu papel quando for preciso. E é isso, é pegar firme e confiar em Deus, colocar o Botafogo num patamar ainda maior. O Botafogo, ele não tem o melhor ataque no campeonato, mas tem a melhor defesa. Você diria que é isso que explica a boa fase e a liderança na série? É, isso ajuda demais, né? Quando não se toma gol, a tendência é no mínimo empatar. O empate você já tem quando não se toma gol. Então a tendência é ganhar o jogo. E isso é muito importante, né? Não levar gols. Claro que acontece, é normal, é futebol, vai acontecer. Mas, como você mesmo falou, a gente tá com uma defesa boa, né? Tomamos poucos gols e o Cavalo sempre fala que o importante é não tomar gol. O que é muito difícil, né? Porque a gente vem jogando contra grandes equipes. A gente não tá jogando contra equipes fracas nem nada. É uma série B, é um campeonato competitivo, onde a gente pega bons ataques. E a gente tá conseguindo passar alguns jogos sem tomar gols ou quando toma, toma pouco. Então, creio no meu modo de ver que a gente tem que continuar assim. Pensando bem, tudo começa lá na frente, né? Os atacantes vem nos ajudando bastante, marcando muito, que nos ajuda demais ali atrás. E isso é o mérito da equipe toda, juntamente com a comissão. Então, que a gente possa, né, continuar nessa pegada, continuar esse trabalho. Porque eu tenho certeza que as coisas vão fluir naturalmente. O Darlene, você, até pela sequência, você se considera hoje um titular absoluto, aquele jogador intocável na equipe? Mudou o seu status desde que você chegou ao clube, pela sua evolução? E ter também goleiros como o Rodrigo Viana e o Thiago Cardoso, ter essa sombra também te ajuda de alguma maneira a manter sempre a concentração, a preocupação em estar sempre evoluindo para não perder a posição? Acho que já é de mim esse negócio de querer evoluir sempre. Sou um cara que quero estar sempre evoluindo e, claro, que tendo ótimos goleiros, como você mesmo falou, é fundamental para o nosso crescimento, né? Um vai ajudando o outro, não só o Rodrigo, não só o Thiago, como também o João. E a gente, é um trabalho da equipe, cara. Com mais que um jogue, é um trabalho da equipe. Porque um vai puxando o outro e isso faz com que o outro cresça, né? Então, cara, e no que você me perguntou se eu considero o goleiro titular intocável, não considero. Eu acho que tenho que estar provando semana a semana, dia a dia, jogo a jogo. Claro que eu, como eu falei, eu vim aqui, quero fazer minha história aqui, quero conseguir os meus objetivos, mas o mais importante é o objetivo do clube. Então, vou continuar trabalhando do mesmo jeito, meu jeito mineirinho mesmo, focado ali e espero, né? Sempre que precisar, estar trabalhando bem e conseguindo ajudar a equipe. Então, é o meu último ano, em dois tempos, uma repercutindo e uma projetando. Houve um momento no jogo contra o Operário, no chute do chorão de perna esquerda, que você fez uma bela defesa. E houve um outro também, não me lembro, mas foi dentro da área e, de reflexo, você conseguiu também evitar aquele que seria o gol de empate. Tem muita gente que analisa o futebol com frieza de números, etc., mas a gente sabe que o futebol é 99% emocional. Um gol, naquele momento, de repente poderia super motivar o adversário e desanimar vocês que até então estavam pensando. Queria que você classificasse a importância daquelas duas defesas naquelas circunstâncias do jogo e já projetando. O último jogo em casa não foi legal. Precisa apagar essa imagem do jogo em casa. Fora está sensacional, mas em casa não foi legal. Contra o Criciúma. Precisa uma mudança de estudo ou uma incorporação daquilo que vocês fazem fora, dentro de casa? É, realmente aquele lance lá, estava um a zero no jogo, né? Poderia ser um empate, poderia mudar, mas como eu falei, a gente trabalha para isso, para estar ajudando e fiquei muito feliz de terem contribuído. E é isso, é bola para frente. Sempre que tiver ali oportunidade, vou estar tentando esperar o meu melhor e conseguir fazer com que a equipe saia com a vitória. Porque, no meu modo de ver, o goleiro também ganha ponto para a equipe. É um trabalho diferente, né? Então, eu espero contribuir ali para estar sempre ajudando meus companheiros a sair com a vitória. E, no caso do jogo aqui, realmente o último jogo que a gente fez em casa não foi um jogo bom. Não foi um jogo bom. Até mesmo, eu acho, pelo começo do jogo, né? Aquele pênalti que não foi pênalti. Ninguém viu bater uma bola na mão. E eu não entendi nada na hora. Então, eu acho que aquilo ali também atrapalhou um pouco. Porque é difícil começar a partida com um a zero atrás. Acho que pode ter mexido um pouquinho com o emocional da gente, não sei. Mas eu acho que trabalhando a semana, estudando bastante a equipe do Criciúma, tendo bastante atenção, eu acho que a gente vai conseguir implantar o nosso jogo. E vai conseguir os três pontos aqui. O professor vai passar tudo, vai analisar a equipe deles. E a cabeça do pessoal está super boa, cara. Os jogadores bem motivados. É um evento onde a competitividade está muito grande. Sabe que se sair outro vai entrar, vai dar conta do recado. Assim como vencendo. Então, cara, eu acho que isso é muito importante para o grupo. E tenho certeza que a gente vai, no sábado, fazer uma grande partida. E, com fé em Deus, sair com o resultado positivo com os três pontos. Obrigado. Darley, na semana passada, teve uma pequena indisposição interna quando o Elton Bruno e o Bruno Moraes fizeram uma postagem falando sobre essa questão da reserva. Você falou um pouquinho sobre ser o representante de outros goleiros, sendo titular. Eu queria que você comentasse um pouco essa pequena polêmica que teve. Como que deve ser a atitude do jogador, essa questão. A gente está num grupo de, sei lá, 30 e poucas pessoas. Cada um buscando o seu espaço. E a coisa normal do futebol acontece. É um problema que já foi resolvido pela direção, pelos jogadores. Eu acho que todo mundo está com o mesmo pensamento. Acho que todo mundo está arremando para o mesmo lado. E isso é uma coisinha mínima que já foi resolvida. E agora é foco total mesmo nas partidas. Tenho certeza que, alcançando as vitórias, tudo fica mais gostoso. Tudo fica melhor e as coisas vão acontecendo. Darley, você falou sobre a questão desse pênalti contra o Vila Nova, que foi um milho estranho. Na hora acabou ninguém entendendo muito bem. E teve um outro lance polêmico contra o Operário, que foi o gol do Rafael Costa. Para a gente, nesse momento, a gente achou que o Rafael até sofreu a falta. Ele saiu da falta, que seria um pênalti e fez o gol. O árbitro adonou e ainda deu o cartão para ele por reclamação. Como vocês têm visto essa questão de arbitragem? Tem algum tipo de preocupação? Esse árbitro agora, por exemplo, no último jogo, nunca tinha pintado o jogo de Série B. Foi debutar exatamente naquele jogo. E teve uma atuação, o Botafogo conseguiu vencer, mas poderia também ter sido decisivo esse lance. Como você tem visto a arbitragem? Preocupa, de alguma maneira, a sequência de erros? Errar todo um ano erra, né, cara? Então a gente espera que seja um erro mesmo, né? Que não seja nada com maldade. Porque realmente, no meu modo de ver, foram dois erros grotescos. Porque aquele pênalti aqui com 20 segundos de jogo, e aquele gol anulado, que no meu modo de ver, se tivesse que dar alguma coisa, seria o pênalti. Então é estranho, mas eu espero que seja um erro mesmo humano. Que isso não volte a acontecer contra a gente, né? E eu acho que a gente tem que focar mais na partida, esquecer um pouco esse lado da arbitragem. Nosso foco tem que ser total, não só em nós, mas também nos adversários, nos adversários ajudar bastante. É estar focado em cada partida, cara. Quando está focado, as coisas acontecem, o grupo evolui. E erros vão ter, não só na arbitragem, mas falo no nosso jogo também. Às vezes a gente vai jogar bem, não vai conseguir o resultado. Às vezes a gente vai jogar mal, vai conseguir. Então, no próprio jogo contra o operário, teve erros, teve alguns erros. Mas é melhor corrigir os erros com as vitórias do que nas derrotas, né? Fica tudo mais fácil, como eu falei. Então que a gente venha estar focado, esquecer um pouco esse problema da arbitragem. E que espero que seja um erro humano mesmo, que não seja por maldade.